Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, já deixa o like, compartilha e curta esse vídeo e bora lá para o vídeo sexto né, meu filho, tô aqui já de sair daqui na rua comprar algumas coisinhas ali na feira né, dá uma olhada se eu achar algumas coisinhas né, ou eu vou só, a Daniela não vai ficar que ela tá com gripe né, pra pegar sol é ruim né, dá uma dor de cabeça é pior né, aí eu vou lá sozinho comprar as coisinhas rapidinho, compra lá as coisinhas rapidinho lá se tiver, pode até ver se eu acho melzinho pra ela também né, e resta um pouquinho pra vocês, bora lá para o vídeo. Aí pessoal, já tô aqui na feira, olha de chegada, olha o que que eu deparo, meu filho, olha ali, olha, um monte de rede, meu filho, olha aquela rede rosinha ali, show, mesmo que trajei daquela não é, várias redes legalzinha né, aí já comprei umas coisinhas ali né, comprei umas tinta, um papel aqui né, como eu ajeito a minha escoleta né, agora comprei aí, vou dar uma voltinha aqui na feira aqui né, enquanto que o sol não esquenta mais meu filho, que o solzinho agora é quente né meu filho, agora agora vou dar uma volta aqui, mas não tá ligado aquele pessoal das redes né, mas dá uma voltinha aqui pra ver como é que tá o movimento aqui da rua né, aí agora tá aqui no lugar de roupas né, aqui é o centro de roupas que tem aqui no né, aí ó, aí ó, é a roupa de estilo pra todo lado, ó, bumbum desse blusão aqui, ó, verdinho com preta, achei show né, mas, vamos comprar só o que é necessário, o básico né, olha ó, aqui tem roupa pra você escolher e passar amanhã, todo procurando, ainda não sei qual que leva, meu filho, mas, é assim filho, hoje eu tô de boa, só procurar algumas coisas aqui, que eu já saí de casa com intenção já de comprar, mas a gente que não chega aqui, dá vontade de comprar tanta coisa, meu filho, mas, é se aguentar e passar só olhando, aí aqui, olha, umas plantas, meu filho, a forçadinha, ela ia falar aqui pra olhar essas plantas aqui, pra querer comprar um, mas, vamos seguir, olha só, gente, a gente já chegou com as compras dele, ó, foi pra feira fazer compra, as compras, aí ó, eu tava falando pra Dani, homem casado, quando reparou, fazer compra, assim, a mulher, compra, alguém rei na mente, o que se lembra só dele, ó, olha, olha o que eu comprei, tinta spray, igual que eu falei, que é pra minha bicicleta, né, que eu tô reclamando ela, né, comprei uma tinta spray, comprei uma lixa d'água, não sei se você já ouviu falar, lixa d'água, pra poder lixar, pra tirar o excesso da tinta, que tem na minha bicicleta lá, que já tá, velho, 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 né, aí, vem, 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 é, a faz tema, tem uns dois irmãos, né, lixar ela todinha, tirar onde eu tô, lixar ela todinha, vou até mostrar pra vocês, lixar ela todinha, tirar a tinta, lavar, aí vou passar spray, tô esperando chegar mais encomendado na internet, pra poder ajeitar ela, que é uma cama de ar, e uns adesivos, vou deixar ela todazinha no grau mesmo, só pra deixar, é, aí, quando chegar, que tiver toda arrumadinha, a gente vai dar umas voltinhas de bicicleta, né, por aí, é, ajeitar ela todinha, deixar no ponto aí, porque, pra andar, né, mora perto da cidade, de moto, é, pra ter uma bicicleta, gente, antes do Adêncio, desculpa, gente, é por isso que eu não fui pra sexta-feira, mas ele, pra pegar o sol, aí, olha, ela torcida, ó, que já comprei pra ela aqui, também, já, ó, não sei o que eu não lembro, não, é, comprei um melzinho pra ela, puro, é, bom, comprando isso aqui, pra mãe, a mãe tava com gripe, tomou uma colher ou duas, não sei, tá, boa, vizinha, gente, meu problema maior, eu tô com muita tosse, né, aí, qual foi, se eu melhorar, vou ver se eu acho em xarope, aí, gente, olha só, e o Adêncio foi, voltando ao assunto, antigamente, o Adêncio, o Adêncio, o Adêncio, eu fui da moto e também, porque ela deu problema, porque antigamente, porque antigamente, só andava de bicicleta, depois comprar a moto, só andava de bicicleta, só na época de passeio ciclista aqui da cidade, né, na época que eu me lembrava dela, mandava ajeitar ela só pra quebrar o básico mesmo, pra poder andar e pronto, aí, depois do ano, tava de encostada de novo, é, gente, época de passeio ciclista, antes do Adêncio se casar, todo ano ele ia, agora esse ano é que não quis ir, né, não, se não, tá caindo um dia de domingo, dia de domingo, assim, é o dia de descanso, ela não tá caindo um dia de sábado, ou a semana, assim, mas, gente, ou sem falar pra Adêncio, se a Adêncio quiser ir, pode ir de boa, eu não ligo, não, se divertir lá com os amigos, aí o Adêncio fala, não vai mais nenhum, antigamente, lá, tropa todinha da lagoa, agora, se for dois, é muito, né, filha, aí, voltando ao assunto, esse aqui é meu, esse aqui é da Daniela, é nosso, é pra você, você beber todinha, sente que não gosta, e como não pode fotógrafo, aí, comprar umas bananinha aqui, né, meu filho, aí, eu fiquei indivinado, eu cheguei lá na banca do amigo meu lá, né, aí eu vim arrumar, arrumar com uma banana madura, arrumar, tralcada, só que ele não vende banana, arrumar com um pessoal lá, o amigo nosso lá comprou, e deixou lá por enquanto, que ele ia comprar outras coisas, arrumar uma banana bem madura, deixar guardado pra trocar, arrumar uma banana bem boazinha lá, só foi zoando mesmo, passei fui pra roupa, passei mais tempo na banca do amigo meu do que andando na feira, comprando as coisas, é isso que eu falava, o Edenil vai pra feira, mas é mais pra conversar com os amigos que se encontram por lá, né lá fui conversando, falei, deixa eu ir pra casa mas não é mais como antigamente, antigamente ficava até umas horas e ia pra casa, não era pra casa do meu pai, pronto, não, tem que cuidar, né ele tá aqui, ele tem a corrente pra comprar ainda, gente, engraçado que assim, qualquer pessoa que tiver com gripe, a recomendação do Edenil toma mel, tô bebendo bastante limonada, suco de laranja, aí ó, como eu tava tossindo, a Edenil já veio aqui, ó bebi melzinho, melzinho é bom acho que aquela bebê não foi burro, não cortou a garganta dela, tossiu, porque só foi, aí quer uma laranjinha? eu não, obrigada, laranjinha é boa pra garganta eu quero mais mel, quer mais? gente, eu amo mel, bebi gente, eu gosto de mel né, mas eu gosto dele puro não gosto dessas misturadas que a Edenil faz com limão, essas coisas não, ó lá na mãe, quando ela comprava mel assim que eu morava lá se juntava eu, a mãe e o pai eles compraram uma garrafa de dois litros azeite cheia de mel, nós acabaram ligeirinho imunizada, bebeu mel, meu filho bebeu mel, já acabou agora é uma garrafa de um litro acabou, já comprei uma de não sei quantas um litro ou o que? isso aí vai ter um litro, Edenil pois é gente, aí estamos registrando aqui um pouquinho do dia de hoje, né aniversário da Edenil já andou pela rua quando foi a noite já temos compromisso também, né que vocês vão estar vendo no próximo vídeo será que a gente vai aprontar hoje, hein gente pra comemorar o aniversário da Edenil deixa aí nos comentários pra ver se algum de vocês vai adivinhar e ô gente, como é o aniversário do Ben agora eu só te preparei o que ele mais ama, né feijão preto, né e ainda com bacon dentro, né isso aqui é bacon, é? é ô baconzão, minha filha é direto mas nem que eu tinha provado bacon, minha filha tá dando água na boca igual caldo, minha filha hum hum, eu adoro ai gente, é porque eu falei assim fazer isso que era pra me punhar com feijão preto eu pensei assim, não, só vou cozinhar no dia do aniversário dele que hoje é dia de fazer tudo que ele ama, né tudo que ele gosta ai, ai, eu fiz uma latinha ponte de marro e logo preto esse daqui, gente, olha do jeito que ele ama então o prato ainda tá pequeno parece uma comida que tu gosta depois eu vou enchendo ele mais eu vou botar mais um pouquinho assim e gente, pequeno tá não é o prato da Edenilson pequeno tá, é o meu, olha só porque como eu tô assim nessa farinha mais de grito, né eu tô comendo bem pouquinho, olha a gente entende o lado eu era do jeito aí também antigamente, carro com grito bem pouquinho, bem pouquinho ainda que eu comia ai gente, acontece se eu boto pouco assim se eu ver que eu consigo comer mais depois eu adiciono mais um pouquinho que é pra mim não ficar destruindo, entendeu mas de início eu boto assim pouco ai se eu for querendo vai adicionando mais porque é só pra ficar destruindo comida você tá aí botando muito aí não comer e deixa, né pois é, ai gente, olha só a linguicinha aqui também que eu sou apaixonada e cebola isso mesmo e gente, quando for mais tarde fiquem de olho que no próximo vídeo a gente vai tá tendo continuidade do dia do aniversário da Denilce, né será pro dia que a gente vai pro dia que a gente vai aprontar e como é que a gente vai comemorar e gente sabemos é isso, finalizando esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desde já agradecer por todos os comentários de parabéns que a Denilce tá recebendo hoje, né muito obrigado por esse parabéns todo mundo da Alexandra na rede social vizinha e aqui no Youtube também e é isso gente, beijos e até o próximo vídeo tchau